Olá, nós somos o Grupo Vozes do Sindicato dos Bancários de Santos. Estamos comemorando 22 anos de cantoria. Nessa sexta-feira, às 19h, do Sindicato dos Bancários, que fica na Avenida Washington Luiz, 140, canal 3. A gente vai cantar muita MTB pra vocês. Venham, compareçam, cantem com a gente. Até lá! Tchau!